Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus decidiu partir para a Galileia Encontrou Filipe e disse Segue-me Filipe era de Betsai, da cidade de André e de Pedro Filipe encontrou-se com Natanael e ele disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De onde pode sair coisa boa? Filipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade e um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que estas verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu querido irmão e irmãs Estamos no tempo do Natal No Natal nós celebramos o nascimento do menino Jesus Deus conosco Aquele que veio para salvar e não para condenar Para transformar o coração do ser humano Fazer em nós novas todas as coisas E nos dar a verdadeira paz Primeira leitura deste dia, desta sexta-feira Da carta de São João Ela vai nos falar Que quem conheceu a Deus mas não ama o seu irmão É um mentiroso Verdadeiramente ainda não é uma pessoa Que experimentou o amor de Deus Para que nós possamos identificar uma árvore A gente olha para os seus frutos E se os frutos são bons A gente vê que aquela árvore, aquela planta Ela é boa Caso contrário É pelos frutos que nós reconhecemos Quem é cristão E quem não é cristão Não adianta nós muitas vezes falarmos Que vamos a Santa Missa Que somos batizados Que participamos de alguma pastoral Ou fazemos algum trabalho voluntário na igreja Ou até mesmo se somos funcionários de alguma paróquia Ou de uma diocese Se nós não tivermos um testemunho Verdadeiramente de um homem novo Que ama, que perdoa, que acolhe, que é honesto, que é transparente Que faz todas as coisas conforme se o próprio Jesus Estivesse fazendo aquilo no seu lugar Por isso quando estamos na igreja E também na nossa vida civil No trabalho Nos estudos Na sociedade Onde nós estivermos As nossas atitudes Elas devem transmitir Que nós amamos Verdadeiramente a Deus E o nosso irmão Como nós mesmos gostaríamos de ser amados Não prejudicar ninguém Não julgar e não puxar o tapete de ninguém Não bater de frente Não ser uma pessoa ignorante Egoísta, vaidosa, orgulhoso Ciumento Enfim, querer tudo para si Nada para os outros Não se alegrar com o sucesso dos outros Como que isso tem prejudicado as pessoas? Dentro das próprias famílias Ah, se alguém passa no concurso Ou no vestibular Ou se arruma um bom emprego Como que eu reajo Quando o outro está prosperando? Eu aceito? Eu fico feliz? Ou eu fico muitas vezes até resignado e me afasto? Mas também naquelas situações difíceis A gente gosta muito das pessoas Quando elas gostam da gente Ou quando elas não nos prejudicam Ou quando elas não fazem coisas Que, né? A gente diz assim Até Deus ficou escandalizado, né? Porque Deus Ele jamais vai se escandalizar de nós Se existe alguém que nos ama como somos Esse é Deus E por isso também nós temos que ter muito cuidado Das vezes que ficamos falando Ah, o Senhor Ele vai nos castigar Ele vai nos punir Ele vai nos condenar Ele vai providenciar um fato Para acabar com a humanidade Então esse não é o Deus de Jesus Cristo Porque o salário do pecado é a morte O próprio pecado já nos traz o castigo Que é o sofrimento Que são os problemas Que é a angústia Que é a falta de discernimento De sabedoria Agora, Deus Ele nos ama Mas Ele também nos corrige Deus Ele quer a salvação do ser humano Ele ama o pecador Mas Ele também age Para que seja destruído O pecado No coração do ser humano Para que esse homem Ele possa viver novamente De uma outra forma E Deus conhece o nosso coração Conhece a nossa mente Conhece cada um de nós Mesmo antes de termos sido gerados No ventre da nossa mãe O evangelho de hoje vai falar sobre isso Quando Felipe fala para Natanel Olha, nós encontramos o Messias Jesus Cristo Que veio lá de Nazaré E Natanel então já Cheio de preconceito De julgamento De colocar já certas Taxar As pessoas Não, mas aquele É assim Ou assado Ou é não sei o que Já vai dizer assim Mas lá de Natanel Pode vir Lá de Nazaré Pode vir alguma coisa Falou Natanel Que seja bom Isso reflete Na relação das pessoas Será que Aquele padre lá Que é gordo Que come Que é um fanfarrão Será que pode ser um bom padre? Será que aquele irmão lá Que faz isso Faz aquilo Faz aquele outro Que vive de cara feia O que leva tudo na brincadeira Será que tem Pode trazer alguma coisa De acréscimo De bom É mais ou menos assim O que nós podemos analisar Com o que Natanel Está falando sobre Jesus Cristo Porque Nazaré Era uma terra De miscelândia Ali Estava misturado Pessoas Ortodoxas Os judeus Ortodoxos Com aqueles Que Sabe Não eram nem quente E nem frio Então Sei lá Às vezes falavam sim E não iam Falavam não E iam Então eram rejeitados E quem era de Nazaré Era considerado Um judeu meia boca Para nós podermos entender melhor Misturado com os pagãos Então Jesus Quando Natanel Se aproxima Vai dizer assim Aí vem um homem De verdade Aí vem um homem De fé Deus conhece Quem é verdadeiro Deus conhece O nosso coração Deus não nos julga Pelas nossas aparências Nem por Nossas atitudes Mas Pela nossa Intenção O que tinha Dentro do nosso coração O que que nós Realmente Pretendíamos fazer É só Deus Que conhece Nem o próprio Nem a própria pessoa Se conhece Cada Cada homem É como se fosse Um universo Dentro de si Então Natanel Vai dizer assim Olha mas Como assim Da onde tu Tu pode dizer Que tu me conheces Você nunca me viu E Jesus Para mostrar A ele que conhecia Ele disse Olha Quando você Estava sentado Debaixo da figueira Antes de Felipe Te chamar Eu já sabia Quem tu eras Então Natanel Fica impressionado Jesus sabe O que nós iremos Fazer Diante de qualquer Situação Porém Ele nos dá Liberdade Para que nós Possamos Aprender Com nossas atitudes E entender Que fora Da vontade De Deus Do projeto De Deus Não existe Realização Não existe Felicidade Vaidade Vaidade Das vaidades E é interessante Jesus vai dizer Para Natanel Você está impressionado Porque eu conheço O teu coração Porque eu conheço A tua vida Porque nada Na tua vida É por acaso Tudo tem um propósito Por isso que Nossa Senhora Em outro momento Puxando aqui Uma Uma outra linha Vamos dizer assim Ela vai dizer assim Ela guardava tudo Em seu coração Porque ela sabia Que tudo era importante Então Natanel vai dizer assim Meu Senhor E meu Deus Como se fosse O próprio São Tomé Quando tocou lá Que Jesus pediu Para ele tocar Em suas feridas Meu Senhor E meu Deus E Jesus vai falar Para ele assim Você está impressionado Porque eu conheço A tua vida A tua história O teu coração E quando você Ver o céu aberto E os anjos Subindo e descer Quer dizer Quando você Entender Que este mundo Aqui Ele é passageiro E nós estamos De passagem E nos aguarda Não somente Alguns anos A mais Aqui neste mundo Mas a eternidade E ali já estão Cheio Dos teus antepassados De outras pessoas Que você Muitas vezes Desprezou Que você Não amou Que você julgou Ali estarão Os anjos Nossa Senhora O próprio Deus E aí Como que você Vai reagir Diante de tudo isso Eu lembro que São Tomás de Aquino Teve uma visão Beatífica Lá do céu E ele Depois disso Não quis mais Falar e nem escrever Porque ele disse Que tudo que ele fazia Tudo que ele fez Por mais Que as pessoas Que a igreja Achasse Importante Não significava Nada Diante Daquilo que ele Viu lá no céu Do que que é o céu E como que Deus Ama cada um De nós E preparou Para nós Também Uma casa E nos aguarda Um dia Para que nós Verdadeiramente Arrependidos Confessados E Pedindo a ele Perdão De todos os nossos Pecados E colocando Em prática Na nossa vida Enquanto Nós pudermos Falar Senhor Ajuda-me A nós Sermos Uma nova Criatura Aí sim Estaremos Com o Senhor Lá no céu Que o Senhor Nos ajude Que ele Nos ilumine Muitas vezes Ficamos impressionados Com as coisas Deste mundo Não ficará Pedra Sobre pedra Não levaremos Nada Deste mundo A não ser A nossa vivência As nossas Atitudes As nossas ações O nosso jeito De ser Para nos apresentar Diante do Senhor Que nos espera De braços abertos Mas quer Que nós também Abramos o nosso coração Para que ele possa Enquanto estivermos Neste mundo Fazer Em nós Novas Todas as coisas Para que nós Possamos Ficar Também Impressionados Admirados Porque ele Nos ama Como nós Somos E nada Nem neste mundo Nem no outro Se nós confiarmos Em Deus Poderá nos separar Do amor Eterno Que ele tem Para com Cada um De nós De nós E aí E aí E aí